Chegou o aplicativo concorrente da Uber, faça já seu cadastro com um passageiro ou motorista e ganharão diversos prêmios por viagens e farei sorteio do PESM19 e FIFA 19 para todos que se cadastraram. Nota Games de volta e galera, dessa vez a gameplay que muitos estavam procurando e pedindo e eles vão fazer agora na live da E3. PESM19 com Corinthians e Flamengo, vamos lá então começando o jogo. Mano, já começou assim, deixa eu botar um somzinho aqui, eles não botaram a entrada, não apareceu a entrada do jogo, então começando assim mesmo, desde o início da partida, então vamos que vamos. Nossa, eu tô numa situação triste, né, o Flamengo empatou com o Palmeiras ontem e o outro time é o Corinthians. Daqui a pouco eles vão fazer as faces, eu acho, acredito. Sem clubismo. Só não quero perder no Rob, só não quero perder no Rob, porque eu já perdi pra todo mundo aqui nessa live. Então assim, vamos ver como que tá o placar hoje. Hoje, você jogou quantas partidas, Júlio? Eu não sei, mas que eu me lembro eu só ganhei uma. Ganhou uma. Rob, ganaste quantas? Oi? Várias. Várias. Perdiu em vivo? Já tomei. Então, ao vivo, Rob perdeu uma e ganhou outra. Então, chegou a hora do desempate, né, Vitor? Você vai pra casa feliz ou triste, passando vergonha ao vivo. Vou mostrando o que ele sabe. Eu queria saber o que o Vinícius Jr. tava fazendo na zaga. É isso aí, volta pra marcar, moleque. É isso aí, vai jogar na Europa, é assim que tem que fazer. Aqui não tem brincadeira, não. Aqui é futebol raiz. Lembrando que ontem, foi ontem, eu, a gente jogou com o time do Legends, botei o Roberto Carlos no ataque, obviamente fiz gol, porque... Fez gol. Aqui é pés a ís. Eu sou prova disso. É, fiz gol, mas o que aconteceu no final, Mari? Perdi nos pênaltis, né? Perdeu nos pênaltis. Ele disse que foi brincar, porque aí depois ele fala, agora eu vou jogar sério. Então, espera só, vocês vão ver. Se ele tomar um gol, depois diz que vai jogar sério. Inclusive, pessoal, vocês sabem que se eu tomar gol aqui, é porque me deram um controle zoado. Vocês sabem. Olha o Miguel, o Miguel. O Rob tá muito cheio de brincadeira aqui, cara. Aqui é o Rob, aqui. Olha o homem. O Corinthians. O Corinthians. O cara é trouxer todo do Boca. Olha lá, ó. Olha o Corinthians. Corinthians. Defendeu. Quase, quase. Gritou antes da hora. Gritou, gritou. Tá cantando. Tá zicando. Ah, mano, os caras tão de brincadeira. A movimentação dos jogadores estão muito mais reais, sim. Dá pra ver, né? Os detalhes, o estilo de chute, de passe. A movimentação do corpo dos jogadores. Tá muito da hora. Tá muito da hora mesmo. Isso, isso, isso. Aqui é Rob, Rob. É. Toque de bola na base do jogo, meu garoto. Aqui, ó. Nossa Senhora. Pessoal, posso mandar um alô pra galera agora, João? Diga, Mari. Então aqui um alô para o Nado091. Parabéns, Show de Bola. Muito obrigada aí pela sua participação, por estar acompanhando com a gente. O Casa Nostra tá aqui de novo e ele tá te pedindo uma cópia desse jogo aí. Rola, João? Desse jogo aí? Desse jogo aí, nem a gente tem ainda. Meu irmão, isso é PES. Isso aqui, ô amigão, isso aqui é PES, garoto. Não é esse jogo aí. Não, calma aí. Ele falou que ele já garantiu a edição Legend. Opa, opa. É falta? É falta, professor? Não, não. Não. Ó, 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 ó. Vem cá, vem cá, colega. Vem cá que você vai tomar um... Não passa nada? Não passa nada. Não passa nada, João. Não passa nada o quê, maluco? Que é Brasil, que é Brasil. Ó, só vou concluir aqui meu raciocínio. Tá louco, meu irmão. Que o Casa Nostra 10 já garantiu a edição Legend do PES 2019, o melhor jogo do mundo. Então, é isso aí. E se você ainda não garantiu a sua, tá perdendo tempo, porque a gente tem a edição especial do David Beckham. Então, se você já compra o seu PES 2019 agorinha, na pré-venda, vem o Beckham pro seu time do MyClub. Exatamente. 2018. Sim, um Beckham escaneado em 3D atual. A pré-venda já está online, entre lá no nosso site. Então, é um Google, a PES 2019 pré-venda, você vai chegar lá. Já está disponível. A pedidos. Temos o quê, Rob? Faces. A pedido da galera. Aê, Henrique Dourado, velho. Arrasando o português. Henrique Dourado. Ceifador, aquele que ainda está comemorando. Está ceifando no PES. Aquele gol. Que já no PES 2019 já está comemorando. Vini Júnior. Muito, muito real ali o Henrique Dourado, velho. Everton Ribeiro. Que está jogando o fim da bola, né? Vamos combinar. Everton Ribeiro, mano. Muito igual, velho. Muito igual mesmo. Canhota de ouro, isso aqui. Rob, tem um desafio pra você. Quem perder vai fazer um passeio de Paquetá. Entendeu? Rob, não entendeu. Ó, Rob, eu sei que você gosta de cantar, você gosta de bailar. Essa é a sua oportunidade aí, ó. Diego. Então vamos bailar, Rob. Grande rugador também. Quem temos aqui? Cuechar. Cuechar está com Colômbia? Muito real. Está com Colômbia em La Nacional. Como é que pronuncia, Rob? Rodinei, Juan. Como é que pronuncia? Seu nome é Cuadjar. Cuadjar. Está um pouco afastado, mas está aqui o nosso time do Flamengo. Rever e Diego Alves. Temos aqui Jadson. Estão muito, muito iguais, muito iguais, mano. Cara nova do Jadson. Prontinho pra meter gol. Rodriguinho. Como os corinthianos gostam de chamar de rei, Rodriguinho. Angel Romero. Chamaram ele de... O Rob está reclamando que ele estava prontinho pra fazer o gol e agora o João está esfriando o jogo. Se isso foi uma tática dele ou... A falta era pra mim. Se é coincidência, a gente... Está esfriando o jogo. Pode saber, né? Tirando o ritmo de jogo. Volante do Corinthians. Uma tática. Não, mas está muito real as faces, mano. Fagner, que está com a seleção também. Henrique e suas madeixas. Certo? Pedro Henrique. Cassião da Massa. Cassio! E força! E força! O astro do jogo. Ah, sim, ó. Ó. Que é isso? É, ficou muito da hora. Eu estou acompanhando aqui, mano. Ele está falando que... A gente estava achando que não tinha faces, né, mano? Que não tinha faces atualizadas, mas está super, super atualizada e muito boa. Muito, muito real. As faces. É que hermoso o Maracanã. Sim, Robi. É hermoso o Maracanã. Melhor que a Bombonera. Sim? Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não gostei, cara. Eu gostei das faces. Quase. Vamos, vamos, vamos. Dale, dale, dale. Hashtag clubismo. Dale, dale. Jogo, jogo, jogo. Jogo, jogo, jogo. Jogo. Jogo, 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 jogo. Jogo, 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 jogo. É agora, moleque. Vamos lá? Errou, caramba. Me interrompeu o Danito. Gritei gol antes da hora, mano. Gritou gol e me interrompeu. Você não perdeu, João. Se eu faço isso quando estou no estádio, eu apanho. Nossa, não, vacilei. Ah, meu Deus. Mano, caramba, velho. Só para concluir aqui. Posso concluir? Desculpa, desculpa, desculpa. Conclui, Mari. Vou concluir aqui. O Johnny está vendo a transmissão com a patroa. Eu estou adorando. Tem vários casais aqui assistindo a transmissão. Manda para a gente. Manda sua selfie. Eu quero ver esse Girl Power aqui no PES 2019. Pode continuar agora, João. Juan Fox Gaming pergunta a respeito do PES Mobile. Juan, e a todos que perguntam sobre o PES Mobile. Muitas perguntas. Todo mundo adora o PES Mobile. Em agosto, hablamos mais. Matheus Cremoso também perguntou. Matheus Cremoso, isso aí é nome de jogador de Copa São Paulo. Sim, isso aí eu não sei se está certo, não. Matheus Cremoso, isso aí. Matheus, grande abraço. Ah, aqui, ó. Saludou, Matheus. André, isso aqui é para você, André. Você me questionou. Aqui, ó. Temos ali, vocês podem ver no canto direito, lá em cima do vídeo. Set Piece Strategy, são as estratégias de bola parada. E aqui, ó. Short Corner Tactics, que é táticas de escanteio curto. Já tinha isso aí. Pode bater no PES também. Pode bater escanteio curto no PES. Eu gosto ali de fazer o velho... Escanteio curto, esse que ele já tinha no PES 2018. Eu acho que ele estava confundindo, porque ele já tinha. Eu descobri quase no final do PES 2018, mas já tinha. Eu usava só do da esquerda. Olha o gol. Não! Errou, mano. Alto em cima é tudo. Romero, Romero. Vamos, Paraguai, Romero. André, fala de novo, porque eu não te ouvi, André. Itália! Ti sono italiani! Acompanhando nossa transmissão. Não falo italiano tão bem assim, gente. Muito obrigado. Grazie. Grazie. Grazie mille Italia. Matheus Cremoso falou que é apelido. Ah, que bom, né? A gente imaginou. Não estava imaginando um Cremoso no RG, né? Imagina se pega o RG do cara, está lá, matando. Matheus Cremoso. Fez. Fez Red. Ah, eu ia achar da hora. Mano, que da hora essa gameplay. Vamos, 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 vamos. Vamos chegando aqui no fim do primeiro tempo. O pessoal aí está jogando um pouquinho ruim. E eu acho que isso deixou de melhorar um pouquinho, viu? Porque a galera quer ver gol, quer ver comemoração, quer ver bola na rede. Essas redes que estão incríveis. As redes novas do 2019. As redes estão muito incríveis mesmo. Então, assim, vamos... Eu também vi ali antes quando o jogador do Flamengo... Não, eu acho que tu fala do Corinthians que passou para dentro da rede ali. E balanço humano? Não vai ser. Muito real, muito real mesmo. Novamente, você que está perguntando se teremos novidades para o Mobile. Sim, teremos. Teremos novidades para o PES Mobile, certo, Rob? Tendemos novidades. Porém, em agosto, falamos mais a respeito de... Até 28 de agosto, até o lançamento. Vamos estar em Brasília em agosto. Novamente, no dia 6 de agosto, teremos o nosso... PES World Tour. PES World Tour. Nossa, pré-season, desculpa. Eles se desconcentram um pouco aqui porque realmente, especialmente para homens, é difícil fazer duas coisas ao mesmo tempo. Não deu para jogar e falar. Mas dia 6 de agosto estaremos no Brasil. Eu já estou lá sempre, né? Mas Rob Rom, André Bronzoni estarão no Brasil. PES 2019 na pré-season para a gente conferir bastante de perto de... Olha aí, tretando. Os caras tretando, né? Esse é um dia muito especial, né? Ih, rapaz. É um dia especial, como sempre, é compartilhar com a gente, com a comunidade, com a galera. Ah, isso aí. Boa do PES 2019. Rob quer jogar pés com a galera. Muito bem, Rob. Eric Marques, grande abraço a você aí. Olá! Mano, quase um golaço! Eric Marques, você me deu muita sorte, cara. Eu falei seu nome. Quase um golaço. Gadsden, olha a curva da bola. Muito da hora, mano. A força que ele botou na bola e a curva que ela fez, velho. Sério, foi demais. Rapaz, velho. Ficou muito da hora. A Camila está esperando para jogar no Allianz Parque com o Verdão. O que você acha disso? Sucesso perfeito, né, Camila? Então já garante o seu na pré-venda. E aí você vai poder jogar o Allianz Parque, que é exclusivo do PES 2019. Então, se quer jogar no Allianz Parque, é com o PES. Com o Verdão. Melhor ainda. Agora vai. Olha lá, para o Diego. Não passa nada, não passa nada, não passa nada. Vamos, Diego. Defesaça do Cássio. É muito injusto isso, cara. É muito injusto. Eu preciso ganhar um jogo. Cássio, querido. Deixa eu ganhar, Rob. Agora vai, agora vai. Não. Carlos Henrique está aqui na torcida pelo Flamengo. Um flamenguista com o dente aqui. Agora vai, agora vai. Cássio! Meu, Cássio defendendo tudo, cara. Carlos Henrique não foi dessa vez. Espetacular, Cássio. Que isso, gurizada. Quem botou Cássio no Corinthians? Exatamente. Está vendo? Até o Rob está falando. Cássio jogando muito, hein? Você falou sim. Jogaremos no Allianz Parque com a narração deles. Milton Leite e Mauro Betting. Que beleza. Vamos, 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 vamos. Nossa dupla dinâmica. Tocou. Ó, conseguiu sair. Mano, mas a física da bola está com uma diferença monstruosa, hein? A questão do chute, do passe. Sei que o cara vai ter que se acostumar um pouquinho, mas vai ser bom. Golaço. 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 Jadson. Eu chutei 38 vezes no gol. O maldito do Cássio pegou todas as bolas. Corinthians. Golaço. 1x0, Rob. Quer dizer, 1x0, Corinthians. Eu não acredito. Chegamos a 1.500... Jogou para ele chutar de primeira na caixa. 1.500 pessoas assistindo. Eu passando vergonha. João. João. João da Corinthians. Tudo bem, Rob. Pelo menos a gente manda o Boca. Putz, que golaço. Eu posso esfregar isso em você. Já está levando para o pessoal. João já está levando para o pessoal. Estamos chegando a 1.500 pessoas na live. Muito obrigado a você que está participando. Um abraço para Cássio Pires. Cássio Pires, o Cássio que está no jogo. Eu te odeio, cara. Você está acabando com o meu jogo, mas tudo bem. Tudo bem. O jogo só acaba quando o Gio zapita. A lota do Flamengo. 59. Dá tempo, cara. Dá tempo dele virar, hein? Não está representando. Dá tempo dele virar. Olha lá, Henrique Dourado. O que eu estava falando quando o Rob marcou o gol é que eu não sei se as pessoas acompanharam a transmissão em espanhol, mas o Rob estava inclusive narrando o jogo enquanto ele jogava. Então eu queria pedir uma palhinha aqui também, Rob. Pode ser em espanhol, não tem problema, mas a gente quer desfrutar da sua narração aqui. Então, por favor, fica à vontade. Leva lá, leva lá, leva lá. Rob roubou um narrando. Em espanhol, é claro. O que gana 1 a 0 com um duelaço, o Corinthians. Balão com o Ribeiro que busca para o Henrique. Fagner, controla a pelota Fagner. Aqui estamos em o poder do futebol PES 2019. Espetáculo, Rob, maravilhoso. A verdade que você estava desconcentrado. Nota 10, nota 10. Gostei muito. Vamos, vamos, vamos. Será que no PES 2019 dá para vir com a sua narração também? Uma opção ali, selecionar o Rob e Ron? Cássio, Cássio, mira Cássio, mira Cássio. Vai entregar a paçoca, Rob. Cássio, Cássio, mira Cássio. Estou sendo humilhado em rede nacional. Você que perguntou sobre mais parceiros. Sim, os parceiros chegarão. Todo mundo quer ser parceiro do PES, amigão. Teremos mais parceiros a partir de agosto. A partir de agosto anunciaremos mais parcerias. Então, fique ligado. Calma aí, Rob. Rob, quick subs, quick subs. Quero mostrar quick subs. Ok, ok. Ah, eu queria ter feito o substituto, então você não me deixou. Então, agora já vai aqui, ó. Vou mudar. Meu time está cansado, meu. Vinícius Jr. morreu. Ó, o Carlos Henrique aqui está pedindo para virar, João. Vamos dar uma força para a galera. Deixa eu ver aqui. O guerreiro ali na reserva, mano. Bota o guerreiro. Não, não, não. Não está. Não está. Mais um abraço aqui para o Gustavo Couto, que falou que é uma boa hora para jogar PES. Uma boa hora, não? É isso aí. Cara, estou louco para jogar essa demo. Demo, manos. A demo está muito da hora. O jogo está da hora, né? Mas a demo está da hora, mas... Esperamos que o jogo continue com a jogabilidade do jeito que esteja, não mude. Porque está muito, muito da hora. O pouco já mostraram. Olha o guerreiro. Olha o guerreiro. Quem é o seu amigo que demora para mudar o time? Quem é aquela pessoa que te irrita? Porque sempre existe. Como o Rob está irritado aqui com o João, né? Eu sou eu. Que está perdendo e está fazendo cera. Está enrolando mesmo. Está sozinho, mano. Está sozinho e está morto já. Aí, boa. Rodinei. Nossa, mano. Rodinei joga demais. Rodinei. Joga nada, Rodinei. Errou feio ali, mano. Vamos, Corinthians. Vamos, Corinthians. Vai fazer mais, hein? Olha lá. Ganhou na força. Pessoal, vocês que estão pedindo algumas coisas sobre licenças e parcerias, sim, temos muito a dizer ainda, porém, só em agosto, tá bom? Ainda não temos muito o que dizer, tá? Teremos bastante coisa para falar para vocês. Olha aí, Evito Ribeiro. Agora vai, moleque. Agora vai, moleque. Agora vai, agora vai. Dourado. Cássio defendendo tudo, velho. Que isso, hein? O Cássio que é bom ou o João que é ruim? Fica aí o questionamento, né, pessoal? O que vocês acham? Me contem aqui que eu estou de olho. Eu estou tão pistola que eu vou fazer aqui, ó. Runner from edge of the box. Ali, ó. O cara da entrada da área vai chegar aqui, ó. Quem é esse fulano aqui que vai receber essa bola aqui? Ó, e semana de dia dos namorados no Brasil. Agora vai, agora vai, moleque. Não, mentira. Não foi. O Cássio pega tudo, velho. Érica Monteiro. Cássio. Valeu. Aí, pessoal, vocês acabaram de ver o Rob aí usando as substituições rápidas. Mais um feature novo aí. Agora, notícia quentinha. Perguntaram aí sobre o Vasco. É isso mesmo? Vasco licenciado? É isso que eu ouvi? Sim. Vasco licenciado e com exclusividade no PES 2019. Você é impedido da Vasco ainda. Vamos, vamos, vamos. Tá lá? Tá lá? Não acredito. Não tá impedido? Não acredito. Ele tava falando e fez o gol. O que passou, mano? Berrio. O que passou? A informação foi... Berrio. 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 A informação do Vasco foi tão boa que o Rob se emocionou. A informação foi tão boa, né, Rob? Tão exclusiva. Nem você tava pronto pra isso e... Olha lá, olha a tranquilidade. Ele fez o gol, saiu só a tranquilidade. Moleque, fiz gol de escanteio curto. Nossa. Toma essa. Você aí, que é gol de escanteio curto. Não deixa que tá... Não tava impedido, não? É assim que vocês têm que ser, pessoal. Igual o Rob, que toma o gol, mas ainda admite. Ó, o Diego cansado, não queria nem jogar. Nossa, meu... Foi meio de mão. Nossa senhora, eu preciso ganhar, pelo amor de Deus. Esse até que foi de mão, esse gol aí. Cara, é competitivo ou não? Eu não aguento mais perder. Eu não aguento mais perder. E vai pros pênaltis, né? Ó, pessoal, 10 minutos de jogo. Vai para os pênaltis, assim. Vamos ver quem vai com essa. Vamos, vamos virar, vamos virar time. Vamos ver. Vamos na ação, vamos na ação. Vamos na ação, vamos na ação. Vamos na ação. Vem ali. Ah, tem um dibre ali, obviamente, bem ruim. Ih, João. Temos críticos aqui. Guilherme está falando que você é muito ruim. Esse João é muito ruim. Guilherme, o que eu tenho a dizer pra você, cara, é que não é nenhuma mentira. É. Se eu for disse a verdade. Vamos, sorridos. Moleque. Rob, Rob. Empolgou. Empolgou. Rob, Rob. Rob, hashtag empolgou. Ah, não. Não era aí o passe. Droga. Vai para os pênaltis, Guilherme. Vai para os pênaltis. Com certeza vai. Não vai mais fazer gol agora. Pessoal. 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 Acabando, hein, pessoal? Vamos lá. Pessoal que está perguntando aí da Liga Master, a gente já anunciou algumas coisas, como, por exemplo, a pré-temporada lá com o International Champions League. Exatamente. Championship Cup. International Champions League. Eu ia falando errado. Mari, fala um pouquinho das transferências pra gente. Então, também, a Liga Master vai vir com maneiras mais fáceis de fazer as transferências. Transferências vão chegar diferentes na Liga Master do que vocês estão acostumados. Vem muita coisa boa por aí. E a galera está perguntando muito, mas, assim como a gente falou de outras coisas, muita calma que mais pra frente a gente vai falar disso. Vai ter novidade, sim, mas não é agora. Logo mais que a gente vai falar disso. É isso aí. Lembrando que, pessoal, a gente está aí num ciclo de renovação do Pé. 3 anos que a gente está prevendo nesse ciclo. Pé 2019 é o primeiro ano de muita coisa que está mudando, tá? A gente está trabalhando aqui nos bastidores pra trazer todas as mudanças que vocês pedem. E é isso. Então, a gente vai falar, assim, marque no seu calendário. Deixa passar aí, ó. Junho, né? Mundial, muita seleção. Pesta junina, paçoca. Pesta junina, muita paçoca. Pé de moleque. Você que está no Brasil curtindo as festividades de junho. Em agosto é o mês. Nós temos o lançamento do Pé, temos pré-temporada. Não temos feriado. Uma pena. Mas tem o lançamento do Pé, pelo menos. Prioridades, né? Temos a volta do Brasileirão. A volta do Brasileirão. E temos Pé. E temos Pé. Vamos para os penais. Moleque. Ai, cara. Caramba. Ai, desculpa. Enquanto eles selecionam aqui os batedores, mais um salve pro Rafael Sapo. Um salve pra galera do Pé. Penalites. Penalites. Vamos ver os pênaltis agora. E agora? Os pênaltis também mudaram, manos. Os pênaltis também mudaram. Vai rolar uma mão aqui. Tem diferença agora na física aí. Também para os pênaltis, que era uma coisa que foi impedido muito. Podem prestar atenção. Ele não deixou falar. O Rob está muito ansioso. Valeu, Rob. Vamos, vamos. Vamos, Diego. Vamos, Diego. Vamos, Diego. Você é o cara, moleque. Olha a torcida tensa ali atrás. Invasão corinthiana no Maracanã. Rob está escondendo o controle. Conseguiu defender. E agora, Rob? Quase que eu só tenho um palavrão em rede nacional. Contenta, Anjo. Aqui está para o Cássio. Aqui está para o Cássio. Vamos lá. Diego contra Cássio. Está lá. Está lá. Está lá, moleque. Está lá. Defendeu. Cássio é monstro, velho. Não vou falar nada desse Cássio, meu irmão. Não vou falar nada dele, velho. O Rob está olhando o meu controle. Vai. Vamos, pessoal. O Diego. Mano, ele acertou o canto, mas tocou bem no canto ali e não conseguiu defender. Agora o Diego. Agora o Diego. O Diego vai acabar com o Cássio, cara. Ele vai acabar com o Cássio. Para de olhar o meu controle, Rob. O Cássio não cansa de passar vergonha ao vivo. Terceiro dia de E3 e seguimos. Seguimos. Corinthians! Olha aí. Com esse pênalti, anunciamos que chegamos a 2 mil pessoas na live. Muito obrigado a você que está. Valeu, galera. Vamos, guerreiro. Vamos, guerreiro. Agora você, garoto. Agora você, garoto. Senta o pé. Senta o pé. Senta o pé. Meu Deus, velho. O jeito que ele bateu, mano. Não é possível, guerreiro. Você acabou de voltar. Você acabou de voltar para a seleção. Você vai para o Mundial. Você vai para a rua. Você é garoto. Meu Deus. Isso não pode estar acontecendo comigo. Coitado. Eu vou pedir demissão. Não, não faz disso. Olha a cavadinha. Yes. Caralho. Errou. Yes. Passou. Gente, vocês não sabem. Eu apostei minha casa aqui nesse jogo. Vou perder minha casa. Vou virar sem teto. Vamos, vamos. Eu vou ter que fugir. Eu vou ter que fugir do Brasil. Eu vou ter que fugir do Brasil. Cássio. Vamos, vamos, vamos. Tá lá. Olha lá. Quase. Calma, gente. Há esperança. Há esperança. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Paquetá. Alan, manda a sua pergunta aí que a gente responde, garoto. Depois desses pênaltis aqui. Alan Cordeiro. Vai. É agora. Olha lá. Corinthians. 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 O cara perdeu todas, mano. O cara perdeu todas, mano. Que isso aí, João. A tia tá felizão, pessoal. Olha a comemoração deles. Isso é injusto. Olha as celebrações novas aqui no PS 2019, no Maracanã. Muito da hora. O Corinthians. Muito da hora. Mas é isso aí, gurizada. Espero que vocês tenham gostado demais dessa gameplay. Corinthians e Flamengo com penalidades. Então, deixa aquele like. Tentar bater uns 300 likes nesse vídeo. Então, fortaleçam aí e se inscrevam no canal, que vai ter muito mais novidade e gameplays aqui de PES 2019. Então, é isso aí. Um forte abraço a todos. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí